Um dos grandes embates da última década tem sido evitar que o governo federal amplie a carga tributária brasileira e administre as suas despesas. O mundo inteiro cresceu e o Brasil cresceu menos que todo o mundo. Nós precisamos reverter esta linha. O Brasil precisa aplicar melhor os seus recursos para que possa cobrar menos dos seus cidadãos.